Você, alô galera, do Ouro Preto, do torneio Ouro Preto 2018, portanto vamos aí no segundo tempo, confiança e Ouro Gol, as emoções desse jogaço de bola, vamos que vamos juntos para o segundo tempo, por enquanto 1x0 Ouro Gol aqui na Arena Ouro Preto para você curtir, expectativa aí, portanto você vai cumprir essas emoções desse jogaço de bola aí, a expectativa é sair jogando Ouro Gol, vai ganhando o jogo por 1x0, bate de longe, segura firme ali o garoto, Luiz Magno aqui, trabalhando no time, trabalhando aqui rapidinho, vai embora, grande espaço o time, olha só as chances das batidas, chega trabalhando no rapaz, você vai curtindo com o garoto alto, número 9, o pivô, o cracaço, olha só, vai embora de cabeça, chega o forte ali, vai embora trabalhando, equipe do time, do confiança, vai perdendo o jogo, nesse jogaço de bola, você vai cumprir essas emoções, direto da Arena Ouro, Ouro Preto aqui, Ouro Gol vai ganhando 1x0, gol do garoto número 10, Ninho, nos craques da equipe do time, do Ouro Gol aqui na Arena, vai embora o confiança, trabalhando ali pelo lado esquerdo, já olhou alguém para trabalhar, não tem ninguém, vai tentar sozinho, tenta fazer a finta, volta um pouquinho atrás aí para trabalhar o time do confiança, olha só, chega travando ali, vai embora o time do confiança, retoma o jogueirão, vai sair jogando, time do Ouro Gol já recupera aqui, camisa 11, vai embora, tenta fazer a finta, chega na marcação, sai rasgando aqui o garoto, chegou ali para rasgar de novo o time do confiança, o jogo, bola para frente, aqui atrás, vem gente, nesse jogaço de bola aqui, direto da Arena Ouro Preto, a grande final que você está curtindo, esse é o segundo tempo, vai conquistando o título, por enquanto, equipe do Ouro Gol, mas temos todo o segundo tempo de jogo aqui, nesse jogaço, lá olhou ali, a marcação, retorna um pouquinho atrás, chega aqui para fazer a marcação aí, o garoto do time do Ouro Gol, sai cortando aqui rapidinho, amortece, faz a finta, bola bateu na mão do garoto do time, Leandro aqui na arena, vai para a cobrança aí o time, perde ali o professor, Amarildo está aí portanto fazendo arbitragem aqui, na arena, Ouro Preto, senta para frente ali, mata no peito, ele é um pivô, é um dos grandes jogadores do time do confiança, mas chega forte ali o garoto, vai embora, trabalhando, bateu, segura firme ali o goleirão, Luiz Magno, chega forte ali, perde a falta, bola para frente, aqui atrás, vem gente aqui nesse jogaço, você vai acompanhar as emoções da grande final aqui, confiança aí, Ouro Gol, portanto, vai trabalhando aqui rapidinho, o time do confiança faz a ordem, já bateu, segura Rafael, goleirão Rafael da equipe do time, Ouro Gol aqui na arena, vai embora, faz a pinta, ganha de espaço, o time do Ouro Gol, retorna um pouquinho para o Rafael, vai sair jogando, jogo perigoso ali, os garotos trabalharam com muito perigo, o time do confiança querendo chegar ao gol do empate, sai arrastando aí o garoto do time, da equipe do time do confiança, fazendo uma partida, exemplar a equipe do time do confiança, o time do Ouro Gol também, jogo limpo, jogo pegado, jogo forte, vai limpo, bate forte de bico ali, tentou o garoto, número 7 da equipe do time Ouro Gol, o garoto Carlos André, sai vai embora, o time do confiança, trabalhando pelo lado esquerdo, ali ganhando espaço, jogaço de bola aqui, chega por baixo, o zagueirão Barro está aqui, fazendo um trabalho excelente, o zagueirão do time, o capitão da equipe do time do Ouro Gol, camisa 5 Júnior, dos bons jogadores, excelente jogador aqui na arena Ouro Preto, aqui nesse jogaço, nessa grande final aqui, segundo tempo, você vai acompanhar as emoções de Ouro Gol 1, 0 para o time do confiança, lembrando a todos, está de parabéns, a galera que está aqui presente na arena Ouro Preto, passa de cabeça ali rapidinho, o zagueirão, que vem fazendo um trabalho excelente, sendo muito elogiado nesse primeiro e segundo tempo aqui, o Júnior, camisa 5, vai embora o time do confiança, bateu de longe aqui, camisa 11, tentou ali um chute forte o Paulo, mas acabou botando muito longe, vai jogar o Rafael, saindo jogando aqui pelo tiro de canto, pelo time do Ouro Gol, aqui as emoções da arena Ouro Preto, mata no peito aqui, vai embora, o camisa 13, já tocou aqui de bota, olha a chance, volta de novo, vai trabalhando o time do Ouro Gol, atenção, bate forte, ela passa raspando a um gol, o garoto Leandro, o goleirão, Luiz Magno, ficou só torcendo para que ela saísse para longe do gol, ela passou raspando ao pau esquerdo ali do goleirão, Luiz Magno, vai trabalhando o time do confiança aqui, sem jogando com o zagueiro, tem pressa e confiança apesar do jogo nesse segundo tempo, vai ganhando espaço ali, o campo está escorregadinho, mas ganha, você tem que fazer a tabela, você tem que fazer a camisa 4 do time do Ouro Gol, vai embora o time do Ouro Gol, trabalhando aqui, para o lado esquerdo, o garoto Leandro, vai trabalhando, dá um tapa para frente ali, ele dá velocidade, vai ganhando, ele é rápido, ele é ágil, dá um tapa ali, quase, chegou ali o garoto, acabou desperdiçando, o Leandro deu um toque para o time do Ouro Gol, vai incomodando o Leandro aqui nesse jogo, correu um pouquinho atrás para o Rafael, dá um chutão para frente para o Rafael, o goleirão da equipe do time do Ouro Gol, aqui na arena Ouro Preto. Lembrando a todos que essa é a grande final, esse é o segundo tempo de jogo, confiança, vai perdendo o jogo para o time do Ouro Gol, mas está um jogaço, esse é o segundo tempo, temos todo o tempo do mundo para correr atrás do confiança, e o time do Ouro Gol, louco para fazer mais um gol para matar o jogo, que jogo é este meu amigo, obrigado a você que faz parte dessa festa aqui, nesse jogaço de bola, sai corteiro de cabeça o time do Ouro Gol, retorna um pouquinho atrás aqui, vai embora trabalhando, camisa 8 do time, o garoto Klemer, trabalhando aqui com a camisa 7 da equipe do time, o Carlos André, tentou a marcação ali, vai embora, ganha espaço, vai ganha espaço ali, o time do Ouro Gol, bateu, bateu, quase, 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 o Rafael foi buscar, ainda tocou nela, quase seria o segundo gol aqui na arena Ouro Preto, meu amigo, o time do Ouro Gol deu pressão, enquanto o garoto sentiu ali, o time do Ouro Gol deu contra-ataque, bateu, a bola foi da trave aqui na arena Ouro Preto, meu amigo, que final é essa, a final vai entrar para a história aqui, na arena Ouro Preto, o time do Ouro Gol vai ganhando o jogo por 1 a 0, e quase pariu o segundo, o goleirão Luiz Magno fez milagres aqui na arena Ouro Preto, ele deu um toquinho nela, ela foi na trave, e quase entrava, que jogo é este meu amigo, obrigado a você, obrigado a todos, você vai lá no canal, coloca, campeonato do Areia 2018, vai ver os craques desfilarem, e aqui na arena Ouro Preto estamos fazendo esse trabalho, obrigado a você, pelo convite, por estarmos aqui nessa grande festa da grande final, aqui desse jogaço de bola, na arena Ouro Preto, e você vai vendo as emoções aqui, na arena Ouro Preto 2018, a grande final aqui, no torneio Ouro Preto, o torneio dia 1º de maio, dia do trabalhador brasileiro, vai embora, trabalhando aqui rapidinho, chegando a marcar a marcação, pivô da equipe do time do Confiança, chega forte ali o camisa 9, o Elton pede a falta, bola para frente que é traz vingente aqui desse jogaço, vai trabalhando de calcanhar, vai trabalhando, tem uma trivela ali, olha só, vai embora o Elton ali, já escurou ali o toque, vai saindo aqui, para a equipe do time, o Ouro Gol, sai trabalhando, fica pedindo a falta ali, os garotos reclamam, com certeza, é um jogo muito forte, é segundo tempo, jogo pecado aqui na arena Ouro Preto, vai trabalhando do time do Ouro Gol, aqui, já botou um pouquinho aqui atrás, o garoto número 7, Carlos André, vai trabalhando o número 11 da equipe do time, já foi derrubado, pede a falta, não deu nada, vai lá para frente aqui, vai deu o número 11 da equipe do time, do Confiança, está tudo aqui atrás, trabalha, olha só, bate forte na trave, chutaço do garoto número 8, que chute foi este meu amigo, olha só, pega prensado aqui, o jogo está pegado, vai esquentando o jogo, o time do Confiança tentando chegar a um empate na partida, o time do Ouro Gol chega a 1 a 0, gol do garoto 10, garoto Minho, nesse segundo tempo você vai acompanhando, ele fez o gol no primeiro tempo, é só o segundo tempo, vai embora, faz a fita, ganha espaço, olha a batida, vai longe do gol do goleirão Luiz Magno, aqui na Arena Ouro Preto, chega ali de cabeça, corta ali o zagueirão, o número da equipe do time, o garoto zagueirão júnior, o capitão da equipe do time do Ouro Preto, já contou aqui atrás, trabalhando no time do Ouro Gol, o garoto Tonico, bate de longe a bola, vai embora, o número 7, bateu forte, foi muito longe o Carlos André, aqui na Arena Ouro Preto, estou para você curtir, jogando no meio do campo, corta de cabeça ali, vai embora, chega forte ali o garoto do time do Confiança, o time do Ouro Gol, vai trabalhando aqui com camisa 11, ele tem que fazer a fita, ele é rápido, jogador muito habilidoso do time do Ouro Gol, vai trabalhando pelo lado direito lá, vai trabalhando da equipe do time, do time do Ouro Gol, chega forte ali o garoto, em cima, o número 08, do time do Confiança, vai trabalhando, faz a fita, se atrapalhou um pouquinho, recupera o garoto 8, do time do Confiança, o Onof, vai embora, trabalhando aqui pelo meio do campo, novo Onof já pegou, vai olhando, grande espaço, procura alguém para trabalhar, um pouquinho atrás, o time do Confiança, o toque é errado, o time do Confiança, se atrapalhou um pouquinho, vai desperdiçando aqui, nesse jogo ação de bola, o tempo está indo embora, o Confiança, vai perdendo o jogo, o time do Ouro Gol, vai ganhando, por enquanto, a conquista do título, do torneio Ouro Preto, vai ficando com o time do Ouro Gol, mas temos muito jogo pela frente, é só o segundo tempo já, o tempo vai embora, mas temos todo o segundo tempo, para você curtir aqui, na Arena Ouro Preto aqui, Ouro Gol, vai ganhando o jogo, por 1 a 0, o Confiança vai crescendo, vai tentando ali, perde a falta, é falta, aqui em cima do Camisa 8, o garoto está sentindo aqui, na Arena Ouro Gol, chegou forte, o Onof está sentindo aí, o Arthur está dando o cartão amarelo, o professor Amarildo, está dando aí, falta, em cima do Crec, número 8, da equipe do time, o Onof, do Confiança, tem aí o Confiança, uma bola, e o Camisa número 6, da equipe do Confiança, vai portanto aí, sai da expectativa, para fazer a cobrança, você vai acompanhando esse jogo, gasto de bola aqui, na Arena Ouro Preto, vai ganhando o time no, Ouro Gol, vai ganhando o jogo aqui, 1 a 0, gol do Craquiminho, Camisa 10, portanto o time do Confiança, vai tentar, quem sabe, chegar o gol do empate, aí a expectativa, o goleirão, mas a equipe do time, o Ouro Gol, Rafael preocupado, atenção galera, vamos que vamos, é o segundo tempo, da grande final aqui, na Arena Ouro Preto, para a cobrança, bateu forte, bola foi muito longe, o craque, número 9, o Wellington, bota para fora, você vai cumprir as emoções, desse jogo, garçando de bola, é a grande final, olha o Ouro Gol, bateu de longe, tentou surpreender o goleirão, Luiz Magno, tempo está indo embora, meu amigo, a vitória vai acontecendo, por enquanto, o time do Ouro Gol, vai ganhando o jogo, 1 a 0 aqui, nesse jogo, tentou ali fazer a cobertura, o zagueiro da equipe do time, número 4 do time, do Ouro Gol, o Tonico, faz a cobertura, o zagueirão, o Tonico do time do, o Ouro Gol aqui, já recupera o Tonico, vai embora, trabalhando pelo meio, se atrapalhou, olha a chance, na trave, bateu ali, o garoto, o Wellington 9, o pivô, da equipe do time do Confiança, chutou, foi na trave, quase 0 gol, do empate do Confiança, aqui na Arena Ouro Preto, vai ganhando o Ouro Gol, mas é um jogaço de bola, ninguém piscou o olho, meu amigo, nesse espetacular partido, aqui na Arena Ouro Preto, vai trabalhando aí, o time do Ouro Gol, sentiu ali a pancada, pede a falta, está sentindo o garoto do Confiança, aqui na Arena, jogaço de bola, e aí a galera presente, todo mundo presente, nesse jogo fantástico, aqui na Arena Ouro Preto, e você vai acompanhando, esse jogaço de bola, obrigado a você, que faz parte, desse grande espetáculo, aqui no torneio, aqui na Arena, Ouro Preto, jogaço de bola, você vai curtindo as emoções, aqui, direto da Arena Ouro Preto, esse é o segundo tempo do jogo, Ouro Gol, vai ganhando o jogo, por 1 a 0, gol do craque Ninho, camisa 10, aí portanto, vai ter cobrança aí, para o time do Confiança, Confiança vai perdendo o jogo, mas é um time fortíssimo, é um time que está brigando, para chegar, o craque Welton, meteu a bola na trave, aqui nesse segundo tempo, alguns instantes atrás, vai brigando, o time do Confiança, para quem sabe chegar, aí, o gol do empate, nesse jogaço de bola, Confiança e Ouro Gol, aqui, nesse jogaço, é a grande final do torneio, aqui, o Ouro Preto, Arena Ouro Preto, é o torneio Ouro Preto 2018, obrigado a todos, que fazem parte dessa festa, obrigado a todos, que vieram aqui, lotaram arquibancada aqui, direto da Arena Ouro Preto, vai para a cobrança, a equipe do Confiança, o árbitro ali, está olhando ali, o árbitro Sando, o árbitro Amaurildo, são os dois árbitros que faz aqui, esse excelente, arbitragem, está portanto, o árbitro Amaurildo, conversando com o goleirão, da equipe do time, do Ouro Gol, Rafael, aqui na Arena, vai portanto, autorizar, vai portanto, autorizar, para sair jogando o time do Confiança, dá um tapa para a frente ali, tentou de cabeça, chegou, quem sabe, olha a chance, chega forte ali, marca a volta em cima, no garoto número 2, Joelso, chegou forte aí, o Edton, do time, do Confiança, em cima do garoto, do time do Ouro Gol, vai trabalhando um pouquinho atrás, vai jogando, marcação do time do Confiança, para tentar roubar uma bola aí no meio, vai trabalhando, passando, está passando a linha do meu campo, vai embora o time do Ouro Gol, trabalhando, ganhando espaço, atenção, tabelou, recupera o camisa número 5, do time do Confiança, vai trabalhando do garoto número 5, o Edton, retorna um pouquinho atrás aqui, do garoto, da equipe do time do Confiança, rasgando o zagueirão número 2, da equipe do time, Joelso do Ouro Gol, aqui direto da Arena, no Ouro Preto, é a grande final do torneio Ouro Preto 2018, dia 1º de maio, dia do trabalhador brasileiro, você vai continuar as emoções, desse jogaço de bola da grande final, no Confiança chegando, corta de cabeça ali, o zagueirão da equipe do time, número 5, Júnior, capitão do time do Ouro Gol, fazendo uma excelente partida, nessa grande final aqui, é o segundo tempo, tentou ali, voltou para ele, o garoto vai embora ali, tentou fazer a finta, o garoto do time, o Norf, do time, o garoto, da equipe do time com confiança, vai embora o camisa 6, dá um tapa feita ali, chegou ali, rapidinho, a bola vai saindo, é apenas lateral, para a equipe do Ouro Gol, é a grande final aqui, na Arena do Preto 2018, esse jogaço de bola, entre o Ouro Gol, e Confiança, por enquanto, o time do Ouro Gol, vai ganhando o jogo, por 1 a 0, nessa grande final, a torcida do time do Ouro Gol, vai fazendo a festa do Amigo, mas o Confiança está vivo no jogo, é um jogaço de bola, tentou ali, na marcação, vai embora, vai proteger ali, o zagueirão da equipe do time, do Ouro Gol, camisa 4, fez a proteção ali, o Tonico, chegou forte ali, o garoto, do time, número 5, chegou o Kaique, tentando fazer a marcação, vamos embora, bola para frente, quer trazer gente, vai jogando aí, o time do Ouro Gol, trabalhando, chega forte ali, vai recuperando o time do Ouro Gol, do lado direito, aqui, dois reverter para o lado direito, ali o time, faz um toquezinho para frente ali, a bola vai saindo, é apenas lateral, para a equipe do Confiança, amigo, o tempo está indo embora, você está curtindo, a festa aqui, o tempo está indo embora, chega forte ali, do craque, o Elton, o Elton, que sem dúvida nenhuma, é um pivô, fortíssimo, fazendo uma partida excelente, ele que meteu a bola na trave, quase empatava o jogo, para o time do Confiança, aqui na Arena Nuno Preto, Ouro Gol, vai ganhando, o jogo, por 1 a 0, o gol do Wininho, camisa número 10, aí portanto, o time, camisa 2 aí, da equipe do time, vai o Gil, para a cobrança, pela equipe do time, do Confiança, expectativa, o time do Confiança, atenção galera, você vai cumprir as emoções, desse jogo, gato de bola, atenção, para a cobrança, bateu, segura firme, Rafael, Rafael, o gol do time do Ouro Gol, vamos que vamos, galera, as emoções, desse jogo, gato de bola aqui, direto da Arena Nuno Preto, portanto, bola para a frente ali, trabalhando a equipe do time, volta para fora, bora aqui na Arena Nuno Preto, jogato de bola, vamos acompanhando, aqui, jogando aqui, o camisa 6, do time do Confiança, ele tem pressa, o time do Confiança, vai perdendo o jogo, vai embora, trabalhando, o time do Confiança, faz a pinta, marcação ali, forte, vai trabalhando o tempo no meu campo, tem pressa o Confiança aqui, vai jogando, rapidinho, com o camisa 15 aqui, já preciso do toque rapidinho, garoto, o Davidson, estou com aqui, a bola vai saindo, vai o Davidson fazer a cobrança, para o time do Confiança, tem pressa, o Confiança, perdeu o jogo aqui na Arena, vai ganhando o ouro, o gol 1x0, bola para frente ali, o 10, que chegou de cabeça, chega aqui rapidinho, vai trabalhar de novo, garoto do time do Confiança, olha só, olha o espaço, bate o prensado ali, o garoto Davidson, o tempo está indo embora, meu amigo, e o para cá, está 1x0, a batida, Rafael, dá um soco, com a mão direita, tentou surpreender, o camisa 2, aqui o Gil, olha o time do Confiança, chegou ali, prensado, não deixou de esquecer, pode pintar, Braz, rascando, zagueirão da equipe do time, camisa 4, o Tonico, aqui direto da Arena Ouro Preto, jogaço de bola, é a grande final aqui, segundo tempo, chegou de cabeça, Rafael, faz milagres aqui na Arena Ouro Preto, Rafael, fez uma defesa, com a mão direita, com as pontas dos dedos, salvando a equipe do outro gol, de tomar o gol do empate do Confiança, que jogo é este, meu amigo, jogador aqui da Arena Ouro Preto, jogaço de bola, camisa 2, caiu ali, o garoto João Elso, jogando a defesa, o jogador João Elso, da equipe do time, o outro gol, aqui na Arena, vai para a cobrança aí, portanto, o Arthur está olhando ali, o professor Sandro, vai cobrança ali, olha só, sai Rafael de soco, com as duas mãos, olha a chance, quem sabe quando bater, bateu prensado, voltou para o time do Confiança, bateu prensado de novo, aqui na Arena, o time do Ouro Gol, vai ser jogando ali, chegou o zagueirão, está cortando, pede falta, falta aí, o garoto número 8, Srimer, tomou uma cartão amarelo, o garoto número 8, da equipe do time, do Confiança, aqui na Arena, lembrando aí, que a arbitragem, está por conta do professor Sandro, professor Amaurildo, estão fazendo excelente, a arbitragem aqui, na Arena, Arena Ouro Preto, por enquanto, o time do Ouro Gol, vai ganhando o jogo, está sentindo ali, o garoto está sendo atendido ali, o garoto do time do Ouro Gol, aqui na Arena, você vai acompanhando, esse grande jogo, jogaço de bola galera, você vai curtindo, essa grande festa, aí o técnico treinador, do time do Ouro Gol, fazendo um trabalho excelente, levou o time, para chegar a essa grande final, aqui na Arena Ouro Preto, portanto, o time do Ouro Gol, tem aí, uma bola para ser batida, dois homens da barreira, bateu forte, ela foi longe, do gol do goleirão, Luiz Magno, camisa 12 Luiz Magno, esse é o segundo tempo de jogo, o tempo está indo embora, o time do Confiança, quer chegar ao gol do empate, vai na marcação, o time do Ouro Gol, estão aqui do lado direito, vai tentando ali, fazer o toque ali para frente, quem sabe, olha a chance, gol, ele camisa 11, vai para a festa, Paulo, para empatar, para o Confiança, aqui nesse jogaço de bola, agora, está tudo igual, Paulo marcando o gol, para o Confiança, empate esse jogaço de bola, o time do Confiança, chega ao gol do empate, Paulo ele, camisa 11, para fazer a festa, da galera aqui, que jogo é esse, meu amigo, a galera está presente, fazendo a festa, desse jogaço de bola, Ouro Gol 1, Confiança também 1, tudo igual, está tudo igual, agora vamos ver, agora é hora, dá um só beber água, meu amigo, opa, pede a falta ali, o professor, vai marcando a falta ali, o professor Amaurildo, vai marcando a falta para o time, do Fortaleza, marcaria a falta, marcando a falta, para o time do Confiança, aqui nesse jogaço de bola, tudo igual, nesse jogaço, Ninho 10, marcou para o gol, o Paulo número 11, marcou para o time, do Confiança, e está tudo igual, aí portanto, o treinador da equipe do time, do Confiança, ele vai, para a festa aqui, na Arena Ouro Preto, Arena Ouro Preto 2018, é o segundo tempo, jogaço de bola, você vai acompanhando, vai para o time do Fortaleza, o Fortaleza vai crescendo no jogo, chega forte o time do Ouro Gol, bateu de longe, gol, 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 Carlos André, para fazer a festa aqui na Arena, o Confiança tem empatado o jogo, foi para cima, faz o Ouro Gol, pegou uma bola, e Carlos André, batendo de longe, bem colocada, o goleiro é o Luiz Magno, não conseguiu chegar, e passa a frente de novo, o time do Ouro Gol, aqui na Arena Ouro Preto, nessa grande final, meu amigo, que jogo é este, que jogaço fantástico, nessa grande final, aqui na Arena Ouro Preto, meu amigo, obrigado a vocês, que vai curtindo essa festa, é o segundo tempo de jogo, vai para frente, o time do Ouro Gol, passa a frente, de novo no marcador, jogaço de bola, aí o presidente da liga, o Ouro Preto aqui, o senhor Almi, uma personalidade daqui, dessa comunidade maravilhosa, que jogo fantástico é este, que jogaço de bola, aqui na Arena Ouro Preto, o time do Ouro Gol, tomou um empate, e depois foi para cima, e bateu uma bola no canto, camisa 7 do time, o Carlos André, foi para o abraço, vai para frente o Ouro Gol, passa a frente no marcador, 2 a 1, vai ganhando o Ouro Gol, nesta grande final, o tempo está indo embora, meu amigo, vamos que vamos, essa grande partida aqui, direto da Arena Ouro Preto, você vai vendo, vai para a expectativa, vai para a batida, aí o garoto Carlos André, dá um toquezinho para a frente ali, chega forte ali, tem um salão, bateu! Gol! com o Ouro Gol, aqui na Arena Ouro Preto, e na festa, ele tem gol, vai para a festa aqui na Arena Ouro Preto, fazendo o terceiro gol, agora, fica difícil, com confiança, correr atrás, porque o tempo está indo embora, mas enquanto o juiz não apita, tem bola rolando, meu amigo, o título vai ficando com o Ouro Gol, por enquanto, mas o confiança está vivo no jogo, vai embora, trabalhando, time do confiança, tem pressa, vai perdendo o jogo, ganha espaço ali no meio, chega forte ali, faz a finta, já toca um pouquinho aqui atrás, quem sabe, ganha espaço, tenta fazer a finta, dois homens na marcação, confiança perdeu no jogo, 3 a 1, jogaço de bola, vendo que mal olhou, já tocou, bateu! Rafael faz uma defesa espetacular! Vai salvando o time do Ouro Gol, aqui, portanto, chegou o time do confiança, vai embora, o Edson ali, é um jogador fantástico da equipe do confiança, fazendo um jogaço de bola aqui na arena, vai saindo, jogaço de bola aqui, você vai curtindo, vai vencendo o Ouro Gol, 3 a 1, mas o confiança está vivo no jogo, vai embora, ganhou de cabeça, lá mais longe do gol, 3 para o Ouro Gol, 1 para o confiança, já estamos chegando ao final de jogo, aqui na arena, meu amigo, o tempo vai embora, o time do Ouro Gol vai embora, trabalhando, já retou um pouquinho atrás, já olhou, tocou, quem sabe, pode tentar, passe o gol, o Ouro Gol, golaço, vai para a festa, a equipe do Ouro Gol, aí, conquista o título aqui, na arena, Ouro Preto, faz o 4 a 1, vitória do time do Ouro Gol, aqui na arena, Ouro Preto, mas o time do confiança, foi lutador, lutou, correu atrás, e fez, sem dúvida nenhuma, um espetáculo aqui, está de parabéns o confiança, está de parabéns o Ouro Gol, para a grande final aqui no Ouro Preto, aí a torcida, vai cantando, os torcedores da equipe do time, do Ouro Gol, vitória espetacular, que jogo foi esse, que espetáculo, que festa linda, a vitória do time, do Ouro Gol, aqui, obrigado a você, obrigado a todos, festa maravilhosa, obrigado àqueles que fizeram parte, deste grande jogo, obrigado a todos, e sem dúvida nenhuma, o título fica aí portanto, o time do Ouro Gol, fazendo 4x1, nesta grande final aqui, o time do confiança, está de parabéns, por chegar nesta grande final, claro, é simplesmente o jogo de futebol, o campeão vai comemorar, mas o vice, tem que comemorar também, porque fizeram, um grande jogo aqui, um minuto do silêncio da linheira, olha, respeito maior, que é campeão, respeito, aí portanto, o goleirão, Rafael, fazendo um trabalho excelente, está aí portanto, desfrutando desta festa aqui, na Arena Ouro Gol, vitória do Ouro Gol, 4x1, e sem dúvida nenhuma, neste jogo, peço de bola, aí os garotos aí, fazendo a festa, o time do confiança, também está de parabéns, claro, todo mundo vai, se desfrutando, desta grande festa, portanto, está aí, o confiança, consegue, fazer uma grande partida, mas hoje, o Ouro Gol, estava inspirado, fazendo um excelente jogo, parabéns a todos, parabéns a você, aí portanto, vitória da equipe do time, do Ouro Gol, é campeão, aqui na Arena Ouro Preto 2018, no torneio Ouro Preto 2018, aí galera, esta grande vitória, do time, do Ouro Gol, 4x1 vencendo o confiança, mas volta a dizer, é apenas um jogo de futebol, comemorem, mas com consciência, comemorem, sabendo que a vitória veio, mas, todos chegaram até aqui, o campeão, precisou disputar, aqui, contra um que está sendo visto, mas, estão de parabéns, confiança, e Ouro Gol, porque é apenas um jogo de futebol, valeu galera, aqui, na Arena Ouro Preto, presta festa, Ouro Gol, campeão, 4x1 em cima do confiança, é isso aí galera, já já, o troféu, vai levantar a equipe, do time do Ouro Gol, aqui na Arena Ouro Preto, e portanto, está aí portanto, o time do Ouro Gol, o atual campeão, aqui da Taça Ouro Preto, aí vão receber aí, as medalhas, as meninas, da equipe do time, do Ouro Gol, e do confiança, a equipe do confiança, perdeu o jogo 4x1, mas portanto, está de parabéns, todos os atletas, um por um, lembrando que o time do confiança, teve o goleirão Luiz Magno, fez defesas espetaculares, teve Elton, Alisson, Davidson, Clepson, Onofre, Jefferson, Kaique, Manuel, Edton, Paulo, Aloísio, Elivelton e Gil, o time do Ouro Gol, teve Rafael, o goleirão Rafael, fez defesas espetaculares, teve também, Joelso, Hugo, Tonico, Júnior, Bruno, Carlos André, Clemen, David, Ninho, Dengo, Leandro e Ruam, portanto, e os atos dessa grande final, foi o Atos Sandro e Amarildo, fizeram um excelente trabalho, portanto, está aí, as garotas, fazendo parte, vai receber a premiação aí, de vice-campeões pelo time do Confiança, o time do Ouro Gol, atual campeão aqui do torneio do Ouro Preto, grande festa, obrigado a você que esteve presente aqui, nesta grande emoção aqui na Arena Ouro Preto 2018, portanto, portanto, todos representando a equipe do time do Confiança, as crianças, as adolescentes, as adultas, meninas, aqui, recebendo a medalha pelo time do Confiança, obrigado a você, obrigado a todos, já já, o título vai ser comemorado pelo time do Ouro Gol, aqui na Arena Ouro Preto, portanto, recebendo as medalhas, todas as garotas do time do Confiança, aqui na Arena Ouro Preto, jocasso de bola que tivemos, quatro para o time do Ouro Gol, um para o time do Confiança, mas está de parabéns, lembrando que o nosso amigo Dalmi, que sem dúvida nenhuma, faz esse trabalho excelente, em sua comunidade aqui no Ouro Preto, obrigado a todos pelo convite, eu, Betinho, agradeço a vocês, que estiveram participando nesse espetáculo, aqueles que acompanharam, e que vão acompanhar no YouTube, um grande abraço, e você, sem dúvida nenhuma, é o nosso convidado especial, para outras emoções, que acontecerão logo mais, aqui na Arena Ouro Preto, um abraço para todos, galera, estamos aí na expectativa, da equipe que vai receber o troféu, de vice e campeão, os dois, o time do Confiança está de parabéns, o time do Ouro Gol também, todos fazendo parte, dessa grande festa aqui, na Arena Ouro Preto 2018, portanto está aí o Almir, organizando aí, essa grande festa, a entregar os troféus, de campeão, de vice, de vice, de campeão, aqui, o time do Confiança está de parabéns, e chegar a uma grande final dessa, é sem dúvida nenhuma, apenas um jogo, como eu disse, é uma partida de futebol, e aqueles que fizeram os gols, foi campeão, que é o time do Ouro Gol, está de parabéns, e volta a dizer, o futebol é isso, é de vitória, é de derrota, mas com as derrotas, nós aprendemos, e com as vitórias também, precisamos, aprendermos muito mais ainda, está de parabéns, as duas equipes, aqui, na Arena Ouro Preto 2018, expectativa aí, da entrega dos troféus, vai portanto, receber a premiação, a equipe do time, do Confiança, aqui, na Arena, Ouro Preto, você vai ver, a entrega da premiação, troféus, que vão surgir aí, daqui a pouco, aí, as duas equipes, que daqui a pouco surgirão, do time do Confiança, vai receber o seu troféu, de vice-campeão, vai ver as emoções, desse jogaço de bola, que tivemos aqui, final, vitória do Ouro Gol, 4 a 1, mas está de parabéns, todos os atletas, do time do Confiança, vão recebendo aí, as suas medalhas, as garotas, entregando as medalhas, aos craques, da equipe do time do Confiança, o vice-campeonato, muito importante, sem dúvida nenhuma também, porque eles foram guerreiros, foram lutadores, fizeram parte, dessa grande festa, sem eles, não teríamos uma grande final, todos eles estão de parabéns, os atletas do time do Confiança, aqui, essa grande festa, parabéns Confiança, pelo comportamento, parabéns pelo trabalho, parabéns, pela grande e espetacular partida, que vocês fizeram, os gols acontecem naturalmente, isso é importante, e o time do Ouro Gol, chegou a conquistar, a vitória, portanto, o treinador, da equipe do time, do Confiança, joga um rapaz, de muita personalidade, claro, que vai recebendo aí, as medalhas, vai receber aí, o troféu, de vice-campeão, portanto, Confiança, vice-campeão, do torneio, Ouro Preto, 2018, todos vocês, garotos, estão de parabéns, sem dúvida nenhuma, aí vamos, na expectativa agora, do time, do Ouro Gol, receber aí, a sua premiação, aqui direto, da Arena Ouro Preto, para ver, os garotos vão aí, fazer a pose, para foto, o fotógrafo vai bater, as garotas aí, que fizeram as premiações, a medalha, vão agora, fazer a premiação, das medalhas, dos atuais campeões, está de parabéns, o Confiança, um time que se comportou, muito bem, fez uma grande partida, mas o futebol, isso, ganha, se perde, e isso é o futebol, aqui na Arena Ouro Preto, 2018, expectativa aí, para a premiação, dos atuais campeões, do time, do Ouro Gol, Parabéns ao Confiança, pelo vice-campeonato, e aí vem, o time, do Ouro Gol, aqui na Arena Ouro Preto, 2018, aí portanto, vem a equipe, do Ouro Gol, para receber as suas premiações, as medalhas, de campeão, aqui na Arena Ouro Preto, um por um, todos eles, para receber, as suas medalhas, de campeão, aqui na Arena Ouro Preto, 2018, expectativa aí, eles venceram o jogo, diante do Confiança, 4x1, e foram para a festa aqui, vão receber as premiações, as garotas aí, vão ceder as medalhas, elas que fizeram, estão fazendo um trabalho excelente, vão fazer a premiação, dos garotos, do time, do Ouro Gol, aqui na Arena Ouro Preto.